Aleluia! A palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, aleluia! Durante o dia eu estava pedindo ao Senhor uma palavra, porque o que o Senhor colocou no meu coração é falar sobre desafios, né? E enquanto eu pensava e mergulhava na palavra, o Senhor me fez lembrar da história de Josué, quando Josué estava para levar o povo para a terra prometida. Moisés havia morrido e Deus havia deixado Josué ali para então substituir Moisés. Foi uma escolha feita por Deus, não pelos homens. Mas Josué estava temeroso. Imagina você substituir um líder como Moisés. Não tem como você não temer, não tem como você se achar incapaz. E ele tinha um desafio muito grande para poder enfrentar, porque não apenas conquistar toda a terra prometida, toda a terra de Canaã, mas também ser um líder autêntico, um líder assim como foi Moisés. Não que ele deveria ser igual a Moisés, porque Deus tem um propósito diferente na vida de cada um. Deus tem um jeito de agir na vida de cada um. Mas eu acredito que Josué ele temia, não apenas dos inimigos, mas também de fazer aquilo que o Senhor queria que ele fizesse de forma perfeita. Mas aqui no capítulo 1 de Josué, a palavra do Senhor vai dizer que Josué, ele ouve a voz de Deus. Aleluia! E vai dizer assim, Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este, quem? Este, quem? O Senhor. Falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Desponte agora. Passa a este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o Rio Ofraz, toda a terra dos Eteus e até o mar grande, para o poente do sol, será vosso limite. Deus, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia! Ser forte! Olha aqui, uma das coisas importantes para vencer os desafios. Primeira coisa que Josué deveria fazer para vencer o desafio, crer no que Deus estava falando com ele. Crer em Deus. Às vezes nós não vencemos desafio, porque nós não conseguimos crer em Deus. Não conseguimos crer naquilo que Deus fala conosco. Então, para Josué, venceu o desafio. A primeira coisa que Josué tinha que fazer era crer que Deus estava com ele. Que assim como Deus foi com Moisés, Deus seria com ele. E depois Deus vem falando outras chaves importantes que Josué deveria se atentar. Eu quero ler com você, que diz, ser forte e corajoso, porque tu farás a este povo, verdadeira terra, que sob juramento prometia a teus pais. Ser forte e corajoso. Aleluia! Tão somente ser forte e muito, não é pouco, é muito corajoso para teres cuidado. Olha outra coisa importante aqui, ter cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Aleluia! Como vencer desafios? Foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para falar com vocês nesta noite. Como vencer desafios? Muitas das vezes nós temos desafios a enfrentar e ficamos perdidos em como fazer para vencer. Primeira coisa que Deus mostra a Josué aqui. Para Josué vencer o desafio de levar o povo a conquistar a terra prometida. Crer que Deus estava falando com ele. Crer que ele não estava ouvindo a voz da consciência. Crer que ele não estava ali ouvindo qualquer coisa. Crer que ele não estava sendo orientado pelo próprio coração. Mas ele precisava crer que o próprio Deus, Criador de todas as coisas, aquele que abriu o mar vermelho para o povo de Israel, passar. Crer que era ele que estava falando com Josué. Então Josué precisava crer. Depois de crer, ele precisava ser forte e corajoso. E Deus diz não apenas corajoso, mas muito corajoso. E as vezes nós enfrentamos situações onde nós precisamos ser muito corajosos para ultrapassarmos as barreiras que nos são impostas pela vida. Sermos muito corajosos. E outra coisa muito importante que ele não poderia jamais esquecer para vencer os desafios era meditar na lei que o Senhor tinha dado a Moisés. A palavra de Deus. Aquilo que eles tinham naquele tempo. E nós hoje temos a lei muito mais completa. Nós temos a palavra de Deus muito mais completa do que o povo de Israel tinha naquele tempo. Do que Josué tinha naquele tempo. Eles aqui tinham apenas até onde Moisés escreveu. Nós temos toda a história dos reis. Nós temos toda a história de Samuel. Nós temos todas as histórias que Deus fez com o povo. Nós temos a história do próprio Cristo. Aonde a palavra do Senhor vai dizer que muitos os profetas esperaram por Cristo e não viram. Eles tinham a promessa de Cristo mas eles não contemplaram esta promessa. Aleluia! E eu e você através da palavra do Senhor temos esta promessa revelada. Nós temos condições de sermos muito mais corajosos do que Josué foi. Porque nós temos detalhes que Josué não teve. Ele não tinha durante aquele tempo. Aleluia! E muitas das vezes nós estamos vendo a nossa vida ser subjugada por situações e nós nos enfraquecemos. Nós achamos que Deus não vai nos socorrer. Nós nos acobardamos porque achamos que somos fracos. E a palavra do Senhor diz se você quer vencer um desafio ser forte e muito corajoso. Ser forte e muito corajoso. E depois Deus vai dizer aqui para ele dela ou seja desta lei desta palavra não te desvies nem para a direita nem para a esquerda para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Talvez você não está sendo bem sucedido nos desafios que você está enfrentando porque você não está meditando na lei do Senhor. Talvez você já desviou para a direita talvez você já desviou para a esquerda e você não medita na lei do Senhor. E é essa lei que vai fazer com que você seja bem sucedido. É a palavra do Senhor é a obediência a palavra do Senhor que vai fazer com que você seja bem sucedido. Então primeiro confia que o Senhor é com você confia que Deus está contigo. depois seja forte seja muito corajoso e confia na palavra do Senhor medita nessa palavra seja obediente a essa palavra para que você seja bem sucedido no teu caminho. Aqui também Deus vai falar não ceste de falar deste livro da lei antes medita nele dia e noite não desvie nem para a direita nem para a esquerda e medita nessa lei meditar nessa lei é você tudo que for fazer analisar se está em conformidade com a palavra de Deus para que você possa vencer desafios você precisa andar em conformidade com a palavra de Deus não adianta apenas você ler não adianta apenas você meditar mas não fazer conforme a palavra de Deus está mandando você fazer e aqui a palavra vai dizer se você meditar nessa lei de noite e ter cuidado de fazer não é só meditar é fazer tudo quanto nela está escrito aleluia então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido não te mandei eu quantas pessoas aqui nessa live hoje Deus já falou com você olha eu tenho um plano eu tenho um chamado olha eu tenho algo assim na tua vida e você está parado procrastinado quantas vezes eu me peguei e as vezes me pego procrastinada sabendo que Deus tem algo para fazer e realizar através das nossas vidas quantas vezes isso já não aconteceu comigo e se a gente não vigiar continua acontecendo saia desse lugar de conformismo saia desse lugar de conforto que você está e se posicione para que você vença os desafios para que você consiga alcançar a terra prometida e assim Josué fez essa palavra de Deus veio ao encontro do coração de Josué e o fortaleceu e a palavra do Senhor vai nos mostrar mais adiante que Josué passa o Jordão junto com o povo de Israel ele disse para o povo se santifique e uma das formas que nós temos para vencer os desafios é nos santificar a palavra do Senhor vai dizer que os discípulos de Jesus estavam tentando aleluia só preciso ver a hora aqui tentando expulsar um demônio e eles não conseguiram e apenas quando Jesus chegou aqueles demônios saíram e depois eles chamam Jesus a parte e falam mestre por que nós não conseguimos e Jesus fala porque existem demônios castas de demônios que só saem com oração e jejum então Josué manda o povo se santificar e Jesus fala olha com Jesus em oração apenas que existem desafios que vocês vão vencer então nós precisamos crer que Deus está conosco aleluia precisamos ser fortes e corajosos precisamos seguir em frente não olhar nem para um lado nem para o outro precisamos meditar na palavra de Deus e fazer tudo em conformidade com a palavra de Deus aleluia e precisamos nos santificar para que tenhamos desafios vencidos para que vençamos os nossos desafios não é fácil falar aqui é muito fácil mas viver na prática não é fácil mas precisamos crer e pedir a Deus força Senhor me ajuda me tira do meu lugar de conformismo eu estou vendo que o inimigo está chacoalhando a minha casa e eu estou procrastinada eu estou caída eu não consigo me erguer me ajude a me erguer a crer a confiar a ser como Josué foi a me santificar a orar e jejuar como Jesus mandou com propósito não é um jejum aleatório é um jejum a hoje porque sim não jejum quando você faz ele precisa ter um propósito é um jejum para algo específico o povo de Israel a Bíblia nos mostra que às vezes eles jejuavam três dias para um propósito três dias inteiros tá sem parar sem beber água para um propósito específico porque eles tinham um desafio muito grande a enfrentar não estou aqui falando você ficar três dias sem comer nós estamos falando aqui do povo de Israel mas você precisa se esforçar e jejuar conforme as suas forças de repente o dia inteiro de repente dezoito horas para que você consiga atingir um propósito específico e essa palavra que eu estou falando para você ela está vindo diretamente ao meu coração porque eu tenho desafios que eu preciso romper não foi uma palavra apenas para você é para mim então fica com essa palavra medita aleluia em Josué capítulo 1 para que Deus fale melhor o teu coração vença os desafios mas você só vai vencer através da palavra de Deus confiando em Deus e se santificando também a Ele amém essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração e nós vamos finalizar com aquele louvor aleluia porque as horas já se foram e nós vamos finalizar com aquele louvor que diz hino da vitória